Com a palavra agora, o chefe do clã dos Barriga, doutor Etevaldo. É uma satisfação muito grande falar para os nossos familiares nesse dia tão famoso que é a passagem do nascimento de Jesus Cristo à Terra. E é bom, mas ainda, porque nós estamos comungando com todos essa feliz data. Nós temos a grande satisfação de ultrapassar mais um dia, nos aproximando do próximo ano, 2019, e esperamos que seja uma data promissora para todos, de recuperação, de vontade de que tudo aconteça bem, que Deus ajude a todos nós nessa missão. Quanto melhor é paz para a família, a unidade de todos, vivendo os dias que estão passando para que nós tenhamos felicidade aqui na Terra mesmo com os momentos difíceis, mas trazendo os momentos felizes para que todos nós nos sintamos mais com vontade de viver feliz aqui na Terra e no Céu. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta um navegante perdido Força dos humildes dos aflitos Paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo Seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida porque O caminho é verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia a luz divina o seu amor nos conduz essa luz é claro que é Jesus essa luz que é Jesus luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir claridade fonte de fonte fonte de amor que me acalma e seduz essa luz essa luz é claro que é Jesus essa luz é claro que é Jesus essa luz é claro que é Jesus essa luz só pode ser Jesus essa luz essa luz essa luz Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guarde e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Eu não doía Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta